Olá, daqui a pouco será recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, a presidenta da República da Coreia, Park Geun-ri. Ela e a presidenta Dilma vão tratar da agenda bilateral e vão discutir formas de aprofundar a relação entre os dois países em áreas como de investimentos, ciência, tecnologia, inovação, comércio, educação, cultura e energia. Já está tudo pronto no Palácio do Planalto para a visita oficial de Estado da presidenta da República da Coreia. Você acompanha agora imagens ao vivo do Palácio, onde será recebida a presidenta Park Geun-ri. Nas imagens você vê a rampa por onde ela chegará e será recebida no alto da rampa pela presidenta Dilma Rousseff. Além de encontro bilateral privado, as duas chefes de Estado participarão de cerimônia de assinatura de atos de cooperação e de negócios para facilitar o comércio entre os dois países e promover o investimento e cooperação entre pequenas e médias empresas. Aí nas imagens, os dragões da independência preparados para receber com honras de Estado a presidenta da República da Coreia. Essas são imagens da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília para essa cerimônia oficial realizada hoje que vai receber a presidenta da República da Coreia, Park Geun-ri. A presidenta coreana chegou ao Brasil ontem à noite e fica até amanhã, sábado, quando participará de um encontro empresarial em São Paulo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de chegada da presidenta da presidenta da República da Coreia. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal.